Oi galera do meu canal do Youtube, e aí tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, o meu nome é Joana Eu moro na região de Capeleira e Minas Gerais Pessoal, isso aqui pra quem não conhece É um aparador de garapa É um aparador de garapa, pessoal, não repara não Porque tá escuro assim por causa da fumaça Porque aqui em casa tem muita fumaça Mas, hoje tá muito calor aqui na nossa região, Capeleira e Minas Gerais Aí nós vamos tá preparando garapa pra tomar Eu vou mostrar pra vocês todo o processo Eu espero que vocês gostem Pessoal, esse aqui é o engenho de fazer a garapa Aqui ó, funciona dessa forma, coloca a cana e roda Nós vamos tá fazendo a garapa O limão pra colocar na garapa tá aqui ó Foi apanhado lá no meu pomar Esse aqui é limão siciliano Esse aqui é limão itaiti, pessoal É uma delícia na garapa Uma garapa com esse calor, pessoal Cai muito bem A garapa bem geladinha com as pedras de gelo e um limãozinho É ótimo Esse aqui é o processo A pressão é demais O processo do rapamento da cana, pessoal A gente rapa ela pra ela ficar limpinha Tirando carvão, que nós chamamos de carvão A pele de fora da cana Pra fazer a garapa Depois que rapa a cana daquele jeito, pessoal Aí a gente vai lascar ela no meio Tem um trem fedendo aqui ó E ó Aqui ó Fica assim Aí depois é só levar pro engenho e fazer a garapa É só levar pro engenho e fazer a garapa E aí É só levar pra não o dedo Aí, pessoal, é dessa forma que nós fazemos a garapa no engenho manual aqui em casa A garapa pra tomar fresquinha é muito bom Aí, pessoal, depois de feita a garapa fica assim, ó Aí nós colocamos na geladeira pra gelar Depois nós colocamos pedra de gelo e limão e toma É um ótimo depurativo de sangue, ela é ótima pra saúde Quem gostar, se inscreva no canal aí, deixa like, deixa comentário aí pra mim Compartilhe com os amigos nas redes sociais Ative o sininho pra receber as notificações e fica por dentro dos próximos vídeos Veja o vídeo inteiro, pessoal, e compartilhe com os amigos nas redes sociais Beijo, pessoal, tchau, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir